O Partido Socialista nos primeiros anos teve um papel essencial na descolonização e na democratização do país foi, nomeadamente, teve um papel destacado na aprovação da atual Constituição. Eu penso que, a seguir, temos estado confrontados com o desafio de desenvolvimento do país, um desafio difícil, em que efetivamente penso que demos contributos também muito importantes, mas chegámos a um momento, um momento particularmente sensível, em que vamos ter que refletir e encontrar políticas que permitam que continue aberto o caminho do social-democrático. Eu penso que sim, no essencial. O Partido Socialista, nomeadamente, a nível das declarações, a atualização que foi feita da declaração de princípios, é coerente com o ideário do social-democrático, que é, de facto, uma ideia, era uma ideia extremamente original quando surgiu, num contexto marcado, por um lado, por orientações que eu, no sentido das liberdades, mas, ao mesmo tempo, de sociedades capitalistas e por movimentos que eu, no sentido, de sociedades socialistas, pertencemente socialistas, mas que eram liberticidas e que, na prática, se traduziram em formas de capitalismo de Estado hoje ultrapassadas. Eu penso que o social-democrático continua a ser necessário repensá-lo e, portanto, de forma a manter viva a aspiração de uma sociedade que seja simultaneamente livre, democrática, mas uma sociedade mais igualitária. Nós vemos situações profundamente desiguais, profundamente desigualitárias com os quais não podemos, digamos, não nos podemos resignar e, por outro lado, também não nos podemos resignar a sociedades em que a exclusão aumenta, a sociedades em que o desemprego aumenta. Temos que, isso é tudo contrário aos nossos valores e, portanto, há aqui um enorme trabalho a nível de programas, de projetos, de propostas, no sentido, e de políticas lúcidas, no sentido de que, efetivamente, seja possível avançar de acordo com os nossos princípios. Eu penso que o Partido Comunista era o partido mais bem organizado, havia outras pequenas organizações. O Partido Socialista foi, sobretudo, um ato de lucidez, perceber que havia um espaço, que não só o social-democrático era um projeto que merecia a pena lutar por ele, mas que havia um espaço potencial e que podia mobilizar os cidadãos. E, portanto, construir esse caminho, transformar esse projeto num projeto maioritário no país, foi realmente um ato de... foi perceber, foi um ato de grande atenção e perceber para onde é que passava, efetivamente, transformar essa ideia numa ideia que mobilizasse as massas e correspondesse às aspirações dos portugueses. Aquilo que conseguir construir. Nós não temos um... não há um... um papel nunca está reservado. É preciso construí-lo. E, portanto, nós temos de saber, de ser capazes de fazer uma leitura correta de quais são os desafios com que se defrontam, nomeadamente, neste momento, os portugueses em geral e, particularmente, os trabalhadores nas suas diversas áreas e todas as camadas que, efetivamente, aspiram a uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária. E, portanto, se soubermos interpretar isso e soubermos construir o caminho para levar à prática essas aspirações, teremos um grande futuro. Se não soubermos, não teremos, portanto, nada está destinado, não está escrito nos astros. Uma grande libertação, desde logo em termos individuais. Estava farto de uma sociedade censurada, de uma sociedade opressiva, de uma sociedade incapaz de construir a paz no que diz respeito à guerra com o leal. Mas, e, portanto, há dimensões que hoje são inimagináveis. O que era, efetivamente, o cercear das liberdades mais fundamentais de expressão, de organização, de acesso à informação, o que eram tribunais plenários em que não havia espaço para assistir, porque os PIDs ocupavam os espaços todos, realmente há experiências que são difíceis hoje de partilhar com quem não teve, não viveu esse período. Eu penso que, eu penso que, objetivamente, não. Penso que, efetivamente, sem que uma parte, digamos, sem que se tivesse verificada a ruptura naquilo que eram os aparelhos militares, o papel sem que os militares se virassem contra a polícia política, contra todo o aparelho repressivo do regime, efetivamente, poder, por ventura, poderia ter acontecido anos depois, mas com custos humanos sem paralelo. Sem paralelo.